Música Mesmo sem merecer, morreu pra eu viver Na rua de cruz tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor O cordeiro calado, por mim se fez pecado Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu Ele está vivo, 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 vivo O filho de Davi, autor da minha fé, estrela da manhã O homem de Nazaré, cabeça da inveja, você é o fiel Se tem a verdadeira caminho do céu O reino dos reis, o povo amado, o Senhor dos senhores Meu advogado, o povo poderoso, a verdadeira luz Jesus está vivo, poderosamente vivo Jesus está vivo, já não sou de alguém vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo, Jesus está vivo Já não sou de alguém vivo, Ele vive em mim Era quase meu dia, a terra inteira escureceu O céu do santuário, o cor inteiro se roubeu Ele está consumado em alta, a morte é desgradou Entrou-se ao Espírito, o Pai espiou Maria se aproxima do sepulcro ao chorar Se o jardineiro logo foi lhe questionar Será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconhece o que ela disse quando o homem está A minha chama A Maria está vivo, poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Quem vive em mim é Cristo Poderosamente vivo Jesus está vivo Já não sou eu quem vivo Ele está vivo Eu quem vive em mim é Cristo Eu quem vive em mim é Cristo Ele está vivo Amém. Que é escalação, toda a luz e o sol, que é o rio de nós. Poderosa, bendecimos. Poderosa, feliz e feliz